Opa aí gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar respondendo perguntas que vocês fizeram lá no meu Discord Aliás, quem quiser entrar tá aí na descrição Deixa o like, se inscreve e vamos pras perguntas Bom, então vamos para a primeira pergunta A primeira pergunta é do Marvin Mico Você queria que a raridade cromática voltasse? Acho que não, pois os vales cromáticos dava muito trabalho pra conseguir E você só conseguia um Brawler cromático por temporada Acho que a mecânica das caixas, que a cada temporada ele abaixava uma raridade até épico Era muito melhor A raridade cromática vai fazer falta Mas creio que agora que eles estão misturados, acho que é melhor Bom, mas é isso O Baby Oda perguntou Qual sua temporada favorita do Brawl? A temporada mais legal, na minha opinião, foi a do Ruffs Por conta da Liga Estelar Mas eu gostei muito da temporada do Watson, daquele modo da cidade caótica O Vini perguntou O que você acha do kit do Mico? A mecânica do kit do Mico são muito inovadoras E eles são muito legais de jogar O único ruim do Mico é a demora do ataque básico E o kit, ele tava muito quebrado, mas ele tomou nerf Creio que agora ele está mais balanceado O Brawlerzinho perguntou Qual foi o seu primeiro ou primeira Brawler lendária? O meu primeiro Brawler lendário foi o Spike Que eu lembro que eu abri uma caixa pequena e veio ele O Star e o Juan perguntou Qual o seu Brawler favorito? E é o Tic O Brawlerzinho perguntou Por que gosta tanto do Tic? Bom, tudo começou com um meme Que eu e meu amigo começava a zoar o Tic Sendo que na época ele era forte Mas eu acho que a gente tava zoando o Tic por conta do acessório dele antigo Que é como se fosse o da Bonnie Que ela dá um dash pra frente Só que o Tic, ele dava o dash E saía uma bolotinha dele Aí eu e ele ficava falando que era a bosta do Tic O Yorishi perguntou Qual o seu modo de jogo favorito e por quê? Meu modo de jogo favorito é o knockout E os motivos são Ele pode ser muito rápido Ou muito devagar E dá até vontade de jogar knockout Mas às vezes vem uns aleatórios e fica meio ruim O Harp perguntou O que falta para o Brawl Stars ser perfeito? Eu creio que a comunidade Pois ela está muito tóxica ultimamente O Brawlerzinho perguntou Por que quis ter um canal? Bom, meu sonho sempre foi ter um canal Acho que como a maioria de vocês Mas aí eu cansei de ter preguiça e criei um canal E eu não me arrependo Não deixei nada pra fazer depois E outra pergunta do Brawlerzinho Quando que você criou o seu canal? Eu criei o canal dia 2 de dezembro de 2023 O Brawlerzinho perguntou de novo Scarpa, qual foi sua inspiração para começar o canal? A minha inspiração foi o Skins UFC E também um que está começando agora é o Pausa Nerd O Juan2415 falou O que você mais gosta no Brawl Stars? O que eu mais gosto é as atualizações E os diferentes modos de jogo Que com tanta variedade de Brawlers e modo de jogo Não enjoa tão facilmente o jogo O Star perguntou O Brawlerzinho perguntou Você acha o novo Pass pago melhor ou pior? Por quê? Melhor, pois O Pass mensal está dando mais recompensas do que o Pass bimestral Além de deixar o jogo bem mais ativo O Star perguntou Qual skin você acha mais linda do jogo e a mais feia? A skin mais linda que eu acho é o Spike Cartoon E a mais feia é o Barley Mago Vermelho Baby Yoda perguntou Você gostaria que viesse um Pass que fosse pago por gemas? Eu acho que o Pass para pagar com dinheiro está muito bom As gemas finalmente você pode comprar a skin com elas Sem depender de segurar para o Pass Também agora a Supercell vai ter como investir mais no jogo E isso vai ser melhor para os jogadores Patrinha KKJ perguntou Por que o nome Scarpa? Em 2022 eu estava na minha primeira semana escolar Aí na hora da saída um grupinho de três pessoas Chegaram em mim com um celular e falaram Olha essa foto Quando eu olhei para a foto tinha um cara que parecia eu E os cara falou que meu nome ia ser Scarpa Aí tá bom Minha sala inteira começou a me chamar de Scarpa E eu aderi a esse apelido Aí eu coloquei só um A no final A Yas e o Yoroshi perguntaram Quais o top 5 de skins mais da hora do jogo? Em primeiro o Spike Cartoon Em segundo a Shelly Bruxa Em terceiro o Tiki Cerbero Quarto o Byron Mestre de Cerimônias E em quinto o Barley Confeiteiro O Braulerzinho Ia Yas perguntou Qual sua idade? Eu tenho 16 anos E foi isso gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês quiserem que eu faça parte 2 desse vídeo Pode mandar pergunta lá no meu Discord Dá um like se você ficou até aqui Se inscreve E compartilha E foi isso Vejo vocês no próximo vídeo E muito obrigado pelos 2k no Youtube e no TikTok Vocês são incríveis Sem vocês nada disso seria possível E esse vídeo E aí E aí